Boa noite, Ruben Henrique Almoz, em direto para a Sporting TV. Acho que nada mais simples do que percebermos no seu entender o que é que mais gostou na vitória de hoje. Prometeu, entre aspas, que queria que a equipa regressasse aos triunfos e isso aconteceu. Disse que a semana foi fácil porque perceberam facilmente aquilo que erraram em Braga. Portanto, retificaram aquilo que não gostou e gostávamos de saber o que é que mais gostou nesta noite. Acima de tudo, a concentração que eles tiveram desde o primeiro minuto até ao fim do jogo. Melhorámos na construção bem mais rápida. A nossa reação foi muito mais forte. Mesmo nas bolas paradas, nas poucas que tivemos, chegámos lá muito mais cedo para preparar as bolas paradas. Fomos ao pormenor das coisas e quando eles estão assim concentrados são uma equipa difícil de bater e até de criar problemas. Realçar o papel importante que o Neto teve nisso, porque às vezes é normal, uma equipa que tem muita gente jovem e às vezes extraímos um pouco ou pagamos também por isso, o Neto aumenta-nos o nível de agressividade, de concentração. Isso também vem da experiência. Portanto, eu gostei de tudo, da forma como reagiram à perda, da forma como jogámos, da forma como atacámos o espaço quando tínhamos que atacar. Portanto, acho que foi uma vitória muito boa. Três pontos. A sensação de ganhar jogos é sempre boa e nós estamos habituados a isso e é muito importante. E agora já passou, é seguir para o próximo. TVI, João. Boa noite, Ruben. João Paiva, TVI, CNN, Portugal. Esta solução do ataque móvel já foi vista muitas vezes em equipas do Ruben. Perguntava-lhe se, antes de um clássico tão importante e numa altura tão cedo da época, ou seja, a preparação continua sempre a ser menos, não ter o Paulinho, de uma certa forma o deixa neste momento descansado, tendo em conta o que ofensivamente a equipa conseguiu fazer? Não, o Paulinho é sempre mais uma opção, portanto não me deixa nada descansado. Podemos jogar de formas diferentes com o Paulinho ou sem o Paulinho. Eu fico mais descansado quando vejo a atitude deles, a concentração, a forma de estar deles. Não é que fosse má em Braga, mas não esteve a top como hoje esteve. Deram bons sinais, mas para mim não contou para este jogo. Obviamente fico mais descansado, ganhámos, temos essa sensação de vencer o jogo, mas eu tenho noção das diferenças que vamos encontrar no Dragão, a forma como o Porto defende, como o Porto ataca, quando nos ganha a bola, nas bolas paradas, tudo isso é um mundo completamente diferente, portanto não fico nem descansado nem preocupado. Vou preparar o jogo como sempre, sabendo que o único avançado de área que não está disponível, vamos jogar de outra forma, mas sempre com a nossa ideia de jogo e portanto foi um bom sinal da equipa a jogar sem essa referência. Sico. Boa noite Ruben, Gonçalves e Estas para Sico Notícias. Tenho perguntas para fazer sobre dois jogadores em específico. Primeiro, o Pote parece mais ligado ao jogo do que aquilo que víamos a temporada passada. Queria perguntar-lhe o que é que mudou no Pedro Gonçalves, se é a maturidade que está a começar, apesar na mentalidade do Pote. E o Mateus Nunes marcou um grande golo, não festejou, não sei se estava em choque com o que tinha acabado de fazer, se por alguma outra razão, pergunto ao Rubens, sabe o porquê? Eu acho que ele não festejou porque ele costuma arrematar muitas vezes, não o vêem fazer grandes gols, eu acho que ele tem dois pela equipa mesmo quando chegou, portanto acho que foi essa a reação, não teve nada a ver com coisas extra-jogo, foi aquela reação de alguém que está em cima da bola, nem houve uma grande preparação, parecia que ele estava meio chateado porque ninguém se mexia e portanto acho que foi essa a reação. Em relação ao Pote, é um jogador bastante despreocupado, dá açar, mas sente muitas coisas e o ano passado passou ali um momento mais difícil e obviamente que ele sendo um rapaz jovem, tendo aquele ar despreocupado, mas sentiu. Portanto agora está num bom momento, sente-se melhor fisicamente, ele teve um problema no pé chato e tratou bem nas férias, o departamento médico aí foi preponderante na forma como acabou a época tratou, deixou ir uns dias de férias, voltou mais cedo, portanto é o trabalho dele, ele sabe que é profissional de futebol, tem que se apresentar ao melhor nível, é muito importante para nós e o departamento médico fez o seu trabalho e isso nota-se, agora o que ele tem que fazer é continuar, eu acho que pode dar muito mais, falhou dois golos feitos e foi isso um pouco que eu lhe disse até durante o jogo, falhou dois golos feitos e portanto ele tem que estar contente pela vitória da equipa, mas não muito contente com a sua exibição porque fez dois golos, podia ter feito quatro e esse é o pensamento que ele deve ter. RTP lá em cima. Ruben, boa noite, António Pedro Carvalho em direto para a RTP3. Este golo do Mateus Nunes não teme que o efeito funcione contra si porque os tubarões europeus que andam atrás dele ao verem o que ele fez hoje e o que ele continua a fazer podem apertar mais o cerco e bater os 50 milhões, não teme que isso funcione contra si e que ele saia. A cláusula são 60. Portanto, não porque hoje em dia ninguém contrata ninguém por marcar um golo, o maior medo que se tem às vezes é esses clubes perderem um jogador às vezes para uma lesão qualquer em cima do mercado e pode haver um problema qualquer aqui. Volto a dizer, nós fizemos o máximo que podíamos para manter a base, para manter o Pote, os Inácios, os Ugardes, nós para manter essa base tivemos que cortar, digamos assim, entre aspas, as gorduras todas e portanto temos um planeamento, mas não controlamos isso, já falámos sobre isso. Portanto, eu estou satisfeito pelo jogo do Mateus, fez um grande golo, não acredito que ninguém compre um jogador porque marca mais um golo. e é assim, é viver o dia-a-dia, o mercado está a fechar e o Viena ajuda-me bastante nisso, pode ser que feche e nada aconteça. CMTV. Boa noite, Rubén, Cláudio Constantino para a CMTV. Hoje o Sporting deixou boas indicações, não sofreu golos, houve assistências de Edward Zitt, também de Trincão, o Pote marcou dois golos e o Mateus não desfez aquele grande golo. Sente a equipa mais entrosada e preparada para esse clássico no Adreão? Depende, vamos ver na próxima semana, da mesma forma que não estivemos tão concentrados como devíamos estar no último jogo, neste já tivemos, o que nós temos é que pensar que este jogo já passou, as sensações são boas, ganhámos, mas agora para preparar o próximo jogo estaríamos preparados, independentemente do resultado da exibição de hoje, estaríamos preparados para jogar um jogo com o Dragão, começamos a ficar também habituados contra uma grande equipa, mas sim, hoje os sinais foram bons, toda a gente jogou bem, muito intensos, muito concentrados, realçar também o público, a forma, o ambiente que eles queriam já vem a ser normal aqui, a forma como nos apoiam, como apoiam o Ricardo Esgaio, um público bastante inteligente, quando algum de nós precisa de um apoiozinho extra, os Sportingistas estão atentos a isso e, portanto, correu tudo bem, fechamos o capítulo, ganhámos um jogo em casa no campeonato, na Liga Portuguesa, preparar da melhor forma o próximo jogo. TSF. Boa noite Ruben, Bruno Sousa Ribeiro, já foi sublinhada uma, muito sublinhada uma frase sua na última conferência de imprensa, antes deste jogo, disse que não havia mais um euro para contratações, é também uma vontade Ruben que não haja mais contratações, até porque, recordo ao Ruben, que pode chegar um jogador ao Sporting por empréstimo, há vários até que não acarretam custos para o Sporting, quer mais um reforço ou não quer mesmo reforços até ao final do mercado? O não acarretar custos, isso é uma parte que é do Viana, do Presidente e do Tosanha, mas isso nunca é assim, há jogadores nossos que se calhar precisavam de um acertezinho não ordenado e não têm porque não há, ou seja, isto é tudo muito, é uma bola de neve e eu faço a gestão do meu grupo, tento ver, não há para uns, não há para outros e nós tentamos gerir isso da melhor forma, obviamente isso é uma parte da direção e quando eu digo isso de um euro, volto a dizer, o Tabata fazia-nos falta aqui, nós tivemos que libertar o Tabata e foi essa a expressão que eu usei, obviamente que poderiam entrar os jogadores por empréstimo, poderiam tapar se calhar o espaço do Fatal e isso, e nós temos que fazer essa gestão, arriscando aqui ou ali, mas sim, digamos que eu não mexo nem no plantel, nem para dar azar, ainda me tiram um, portanto eu não abro a porta a nada, para mim a porta está fechada, vamos ver, estou sempre a dizer o mesmo, há coisas que nós não controlamos. Para as últimas questões, Record. Boa noite Ruben, a semana passada em Braga lamentou o facto do Sporting não ter conseguido matar o jogo quando estava em vantagem, hoje aqui na primeira parte o Sporting podia ter chegado ao intervalo com uma vantagem, vamos lá ver, confortável, acredita que neste momento se calhar a falta de eficácia é aquela parte que se calhar precisa de trabalhar mais na sua equipa? Já desde o ano passado, houve jogos que nós tínhamos muitas situações de golo e não marcávamos, eu acho que é uma coisa que já vem de trás, obviamente nós fazemos o trabalho, fazemos trabalho de finalização, fazemos a nossa análise como vocês fazem e já é uma coisa que vem de trás, os jogadores estão a crescer, mas olhando também para os jogos, ultimamente, se nós virmos o final do outro campeonato e este início, marcámos sempre três golos, penso eu, nos últimos seis jogos, acho eu, e portanto aí também é um bom sinal, também marcamos golos, sofremos de mais do que devíamos sofrer, já sofremos três golos temos dois jogos, portanto isso também é, talvez seja mais preocupante do que a finalização. Última questão. Boa noite Ruben Amarim, Ricardo Miguel Gonçalves, 00. Perante o mesmo tema de há pouco, já disse o que tinha a dizer quanto a contratações, para assim dizer, mas não surgiu nenhum tipo de outra solução para reforços para o ataque, consideraria alguma ideia acerca de possivelmente reintegrar um jogador como o Jovan, caso não surja nenhuma solução para o seu caso, neste caso o final do contrato, que termina em 2023, e também uma segunda pergunta acerca do Santjust, que entrou nos dois jogos do campeonato, se ainda precisa de somar mais minutos ou se está pronto para jogar como titular? Em relação ao Jovan, o Jovan nunca foi dito que não ia integrar o trabalho, foi uma decisão dele, está no último ano de contrato, tem outra ideia, e portanto eu sou muito simples nessa base, os que têm propostas e mudam-lhes a vida, eles querem ficar, há outros que querem sair, e portanto por mim está tudo bem, é muito difícil de estar nesta equipa se não tivermos a 100%, e atenção, é uma escolha normal do Jovan, e nós tivemos que fazer as nossas escolhas, e pronto, é um assunto que está a ser tratado, portanto eu nunca disse que o Jovan não faria a pré-época, ou não seguia com a equipa, nunca meti o Jovan de lado, mas desde o momento que ele tem outra ideia, não há mínima hipótese de estar na equipa, atenção que não há caso nenhum, o Jovan vai seguir um caminho dele, porque se calhar não tinha aqui tanto espaço, está a fazer a sua gestão de carreira e com todo o direito. Em relação ao Sanjust, nós temos que estar a fazer um bocadinho a pré-época dele a jogar, sabia jogador que não precisaria de sair, não deveria ter saído, era o neto, mas nós precisamos de meter o Sanjust a jogar, porque ele não fez pré-época, talvez fosse dos jogadores que precisassem mais de uma pré-época, com jogos, não o fez, nós temos que arriscar, até nesse aspecto temos que arriscar, e é isso que nós estamos a fazer. Se vai jogar com o Porto ou não, depende da semana, quem treinar melhor joga, e o importante é estar a maior parte deles aptos para lutar para um lugar. Muito obrigado, Caio, boa noite. Obrigado.